Bora, bora, bora! Ah não, meio, meio, meio Tem um double também Double, double, double Boa! Droguei Cada um inimigo 4 Pessoal, seu, seu, seu aqui A ult não tá pronta UUUUUUUUUUUU 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 Porque, porque a IRL é boa, tá? Porque eu consigo ir pra Pipa, pro Nordeste Eu consigo fazer live pra vocês de lá, tá ligado? Eu consigo comer mole e ao mesmo tempo trabalhar Ó, ó, 3, 2, 1 Dá-lhe, dá-lhe Achei um burro Entrei, nada Dede, dede, dede Fumeu, comeu atrás de bom, fuda bom Tendei mais um, tendei mais um Acho que eu já matava, acho que eu já matava Pega, pega, pega Cesta um inimigo Ó, bota 3x1, valoriza agora Valoriza, valoriza Vambora Cara, gás, quando eu pego a RADD Eu vou, eu vou mandar cá Faz aquele stun, faz aquele stun Faz aquele stun, labirão Tuna Peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo Direito homem, direito homem, direito homem, caralho Calma aí, cara Cesta um inimigo A ult não tá pronta Vai que plantado Bangal acertei Calma aí, lindão, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, cara Errei a bomb Errei a bomb Errei a bomb por causa de um UTP Peguei tudo bom Meu Deus do céu, gente 3, 2, 1, bang aí Teleporte falso Guys, mais um aqui, mais um aqui Entendeu, entendeu Meu Deus Bike plantada Atrás eu tenho uma mole O meu poeira Nunca tirei férias da época Você nunca viu pipa Além da última jogada Eu vim Então, ó Você não conhece a praia de pipa, paisão No dia que você conhecer a praia de pipa Eu digo a você Você vai querer tirar férias sempre que você puder, cara Finga só um, finga só um Vem, vem, valeu Valorante de cadeia Valorante de cadeia Vem, pô Vota, vota, vota Nossa, só vou ter um, tá, guys Nossa, só vou ter um Temos HE Calma, não precisa bangar agora Não precisa Boa Boa Guys, aqui é fakezão, tá Bora fazer um fake pra C aqui Joga dois cara aqui, ó Dois cara aqui com a C4, joga três comigo aqui Só pra fazer um fake, não precisa entrar, tá Localizando Atravessando Vai eu Chegando Eu ressoco Segura stun, onde você quiser Olha isso, cara Long de xerife aqui, mano Eles nem estudaram, rapazão Bora, bora, vai, vai entrar não Vai entrar não, vai entrar, vai entrar Long de xerife A Neon sabe que é fake Tunei long Saudade? Já te mando Atrás Mais um, mais um aqui Cell, tá onde? Lá do Cell do Phantom Mocasel é bom, tá? Mocasel, tira cara Tira cara, tira cara Caralho, velho Os caras que dão ca... Os caras simplesmente dão caíram no fake, guys Que que é isso, velho Caralho Ainda não dá Vamos cá Revelando o Arya Tomei, tomei Tomei Boa Bora, 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 bora Ah não, meio, meio, meio Tem um Devil também Também Você tem que Não Estou Estou Vi La Quarte E aí você tem? Vai, vai, vai. Os caras estão somando, mas não estão aguentando a pressão. Você não me viu pelada. Do nada, velho! Eu recebo. Tô, 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 tô! Tinha um B também. Tem base, tem base. Meio HS? Não bate, não bate, não bate. Sai, 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 sai. Bora, 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 bora! Sai, sai, se puder, sai. É impossível. Britão, Britão, eu quero um instrução aqui. Quando eu pedir, tá lindão. No! Dois aí, dois aí. Cara, o cara tá acertando todos os bombes, velho. Que que é isso, velho? Nossa, eu tenho uma bomba. Esse filho da puta tá agitado, velho. Caralho, o cara acertou todos os bombes. Não tá, não tá. Não tá, não tá. Nossa, errei. Ah, não tá desfazendo. Tá com a pintada pô. Ó. Desenvolvindo. Não tá, não tá. Nossa, errei. Tá, não tá desfazendo. Tá com a pintada pô. Outros derrubados. É, 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 costa, costa um. Nossa. Não vem. Gente, que é isso? Meu Deus! Foda-se! 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 Foda-se no chão, B. Limpando! Ah, guys, eu vou trollar, vai tá... Olha isso, que tá caindo! Vou trolladinha, só uma, só uma! Foda-se! 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 Foda-se!